Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 20 e 21, final da multiplicação dos pães e peixes. E os versículos falam o seguinte, E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram doze cestos cheios. E os que comeram foram quase cinco mil homens, além das mulheres e crianças. Então, hoje nós estamos aqui falando sobre o fim dessa passagem. E o importante é uma passagem que mostra o poder que Jesus tinha, a capacidade que ele tinha de usar as leis da natureza para realizar feitos. Primeira palavra-chave do nosso estudo. Sexto, recipiente feito de materiais tais como fibras de folha de palmeiras, canas, junco, cordas, galhos e varas de salgueiro. Costumava ser usado pelas pessoas nos tempos antigos para fins agrícolas, domésticos e outros. Os cestos variavam grandemente em tamanho, formato e feitio. Havia os traços abertos e os outros fechados. Alguns tinham asas e tampas, ao passo que outros faltavam uma ou ambas as coisas. Então, nós estamos falando aqui do cesto. As escrituras não fornecem descrição detalhada de diferentes tipos de cestos ou cestas, usados na antiguidade, nas terras bíblicas. E usam-se diversas palavras hebraicas e gregas para cestos. A palavra hebraica mais empregada para indicar um cesto é sal. Não é o nosso sal, não, gente. É usada para os três cestos de pão branco que o chefe dos padeiros de faraó sonhou levar sobre a cabeça. Sonho que José interpretou corretamente como significando a morte para o sonhador. Está em Gênesis, capítulo 40, versículos 16 a 19 e versículos 22. Sal é também usado para o cesto em que se colocaram pão não fermentado, bolos e obreias, para serem usados na investidura do sacerdócio de Israel, sendo ele ainda chamado de cesto da investidura. Conforme está em Êxodo, capítulo 29, versículo 23 e versículo 32. Levítico, capítulo 8, versículo 2, versículo 26 e versículo 31. O mesmo termo hebraico foi usado para o cesto que continha os pães não fermentados e as obreias usados cerimonialmente no dia em que completava o nazireado de alguém. Número, capítulo 6, versículo 13, 15, 17 e 19. Falam sobre isso. Também foi num sal que Gideão colocou carne que pôs diante dos anjos de Deus, conforme está em Juízes, capítulo 6, versículo 19. Então, a palavra sal é traduzida como cesto. O tené hebraico era um cesto em que se colocavam as primícias dos frutos colhidos para serem apresentados a Deus. Isso é aquela cerimônia religiosa que tinha, das oferendas. Sendo depositado perante o altar de Deus, conforme está em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 2 e 4. Esse cesto servia de recipiente para os produtos do solo e provavelmente era um receptáculo grande e fundo. Temos vários tipos de cesto. Moisés usou o termo hebraico tenê para cesto, quando avisou Israel sobre as consequências da obediência e da desobediência a Deus. Ele diz, Bendito será teu cesto e a tua amassadeira, quando se seguisse o processo de obediência. Mas, maldito será teu cesto e a tua amassadeira, se Israel desobedecesse. Está em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 5 e 17. A palavra hebraica, Aquiluf, talvez denote um cesto trançado de junco ou de folhas. Esse termo é empregado para cesto em Amóis, capítulo 1, 8, versículo 1 e 2, onde o profeta relata que Deus o fez ver um cesto de frutas de verão. É também usado para se referir a uma gaiola para aves, conforme está em Jeremias, capítulo 5, versículo 27. Mas outras palavras hebraicas também se referem a um tipo de cesto que é kar. Traduzida, cesto das mulheres da cela. Em Gênesis, capítulo 31, versículo 34, a gente observa essa colocação. Então, eu estou dando um apanhado aqui das palavras que podemos usar para cesto, só para que todo mundo fique entendido sobre isso. Depois de Jesus ter feito a multiplicação dos pães e peixes para alimentar cerca de 5 mil homens, é importante lembrar isso, além de mulheres e crianças, sobraram 12 cestos cheios de pedaços excedentes. A gente vê lá em Mateus, capítulo 14, versículo 20, em Marcos, capítulo 6, versículo 43, em Lucas, capítulo 9, versículo 17, e em João, capítulo 6, versículo 13. Para esse tipo de cesto que nós estamos aqui estudando, usado para recolher as sobras, todos os quatro escritores do Evangelho usaram a palavra grega kófinos. Esse tipo talvez fosse um cestinho de vime, relativamente pequeno, em que se podia carregar provisões para uma viagem, ou que, possivelmente, tinha uma corda como alça e pela qual o cesto podia ser carregado nas costas. Sua capacidade geral pode ser deduzida do fato de que esse termo grego é também usado para a medida beóssia, de aproximadamente 7,5 litros. Então, a gente imagina mais ou menos o tamanho que era esse cesto. Então, sobrou 12 cestos de 7,5 litros. A gente imagina um galó de 5 litros, um pouco maior seria o que sobrou de pão. 12 cestos, claro. Para uma multidão de 5 mil, não daria para alimentar outra vez, só se Jesus voltasse a multiplicar. Mas é só para a gente entender o que sobrou. Quando se fala em cesto, a pessoa pensa em cestos grandões. Não, eram esses cestos. Provavelmente, a gente está fazendo aqui, com essa palavra que foi traduzida no grego, kófinos, ela dá esse aspecto para a gente, para que a gente possa tentar se localizar. E aí, entrando no estudo em si, recolherem. Todos os evangelhos usam a mesma palavra empregada aqui, a despeito do fato de, no grego, poder-se usar mais de uma palavra. E isso indica, minha gente, que a fonte formativa foi a mesma para todos os quatro evangelistas. E também que todos os quatro aceitaram a história como um incidente autêntico do ministério de Jesus. usaram a mesma palavra. Ah, e tudo da mesma origem. A origem, segundo nos diz Emmanuel, é Paulo de Itaz, Levi e Mateus. Lá no Paulo Estevam, né? Levi e Mateus. A palavra traduzida como cesto, fala de um cesto pequeno, feito de vime, que se podia levar numa das mãos, na multiplicação dos pães, no milagre da multiplicação dos pães, para os quatro mil, outro milagre semelhante que aparece em Mateus, capítulo 15, versículo 32, 39, em Marcos, capítulo 8, versículo 1 a 10. A palavra cesto, o original indica um tipo bem maior de cesto, usado para guardar mantimentos. Na segunda passagem já se usa um outro cesto bem maior. Nessa primeira, a gente falou aqui da palavra que é kófinos, que é um cesto de 7,5 litros, 7,5 litros. É um cesto não muito grande. Então, a gente está aqui buscando entender esse nosso evangelho. Vamos lá. Na história antiga, lemos que os judeus costumavam carregar esse cesto em suas viagens, especialmente quando atravessavam territórios gentílicos. Provavelmente, olha só. Para evitar a necessidade de comer com gentios, que para eles era uma coisa pecaminosa, era terrível. Assim também, preveniam-se para ter suas provisões à mão. Juvenal, está lá em Sátio, capítulo 3, versículo 14, diz que os judeus da Itália, sempre levavam cestos com comida e palha. A palha servia de travesseiro, claro, para eles poderem dormir. O texto de Marcos, capítulo 6, versículo 37, e João, capítulo 3, versículo 29, parece indicar que Jesus e seus discípulos tinham o costume de distribuir comida aos pobres. E, provavelmente, os fragmentos de comida que encheram os doze cestos foram guardados com esse propósito. Ou para eles se alimentarem, mas com esse propósito. Porque pode ser que o número de doze implique em que os discípulos usaram os próprios cestos para recolher os fragmentos. Podemos esquecer que tinham doze discípulos. sobraram doze cestos. Os cestos dos discípulos foram armazenados aquele pão. Jesus levou. Qual foi o destino? Acredita-se, analisando Marcos e João, nas passagens que eu falei aqui, capítulo 6, versículo 37 de Marcos, e João, capítulo 3, versículo 29, chega alguns pensadores, alguns estudiosos do Evangelho, que esse pão foi usado para se distribuir depois aos pobres. Mas são especulações, né, gente? Ninguém tem nada assim, uma certeza absoluta de nada, porque não dá para se ter. Tirando o que está escrito literalmente no Evangelho, o resto é especulação. Os autores dos Evangelhos, evidentemente, tiveram o cuidado de mencionar o fato de os discípulos colherem doze cestos de fragmentos, a fim de ilustrar o fato de que, depois de todos saciados, havia ainda muito mais comida do que Jesus tinha. a princípio, para começar a multiplicação, enfatizando, dessa maneira, a grandeza desse feito. Jesus produziu a mais, porque saciou, até que ninguém tivesse mais fome. Ele não fez uma quantidade, ó, divide entre vocês, não, ele saciou a fome de todos, sobrou a comida. Isso é um fato importante, a gente está registrando isso, é importante. Está lá a capacidade do Cristo. E aí a gente fica assim, Jesus pode saciar a nossa fome espiritual. Claro que pode. O Evangelho do Cristo é esse alimento. Ele se multiplica. Cada vez que o lemos, cada vez que a gente mergulha nesse Evangelho, ele se multiplica dentro da gente, vai saciando cada vez mais, e através da gente saciando outros, e mais outros, e mais outros, e viram 5, 10, 15, 30, 60, 90, e assim uma multidão é saciada, através do Evangelho. Que ele entra dentro de nós e se multiplica através de nós. Esse é um recado fabuloso de Jesus. A capacidade que esse Evangelho tem de se multiplicar. Basta que nós nos alimentemos dele. estejamos dispostos a fazer com que ele se multiplique. E aí ele se torna um alimento não perecível para todos. Hoje nossos produtos têm lá a validade do produto. Já o Evangelho não tem validade. Ele será eternamente um alimento espiritual. Isso é o mais importante. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já, gente. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 20 e 21, que é a sequência da multiplicação dos pães. Que diz o seguinte. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram doze cestos cheios. E os que comeram foram quase cinco mil homens, além das mulheres e crianças. É um feito maravilhoso, fantástico. É fantástico a gente ver essa passagem. Ele é muito bonito, essa passagem. Várias associações históricas e citações dos escritores da Antiguidade relacionam os judeus ao seu cesto, nos quais levavam pequena quantidade de comida e palha. A gente já falou até sobre isso agora há pouco, aqui na primeira parte. Lembremos-nos que quando escravos no Egito costumavam transportar cestos cheios de barro e palha para fabricar tijolos. Eles eram escravos que faziam tijolos. Alguns intérpretes acham que depois desse cativeiro, os judeus carregavam cestos como lembrança do livramento do povo de Israel da escravidão egípcia por intervenção de Deus. Ela lembra da fuga através do Mar Vermelho. O epigramatista Nubere, no Pistigelia Citicero Matial Epigram. Capítulo 1, versículo 5, epigram 17. Chama o judeu de Sistifer, ou seja, aquele que carrega um cesto. A citação de Juvenal, gracejo um dos judeus que na Itália costumavam carregar cestos. Chamava o judeu de Sistifer, aquele que carrega um cesto. Então, isso nos leva a crer que o judeu, no seu dia a dia, carregava cestos. Era uma maneira de levar o seu alimento e a palha, principalmente quando estava em viagem. Estamos falando em viagem. Porque ele levava alimento, pão, peixe seco, para, ou salgado, para no... Lembramos que eles se cabiavam a pé. Eram dias e mais dias, e aí eles iam se alimentando com aquilo que estavam carregando no cesto. O pão da vida, gente. Por essas implicações, ficamos sabendo de diversas ilustrações e lições espirituais. O Messias, Jesus, cuida do seu povo, garantindo que seus cestos estejam sempre cheios, ficando assim garantida a provisão física e espiritual de Deus. Não podemos pensar em ter fartura. Mas o essencial, a vida, a provisão, temos que ter confiança em Deus. O próprio Messias, o próprio Cristo, é o pão da vida, gente. E nele encontramos nossa provisão total, tanto para esta vida, como para a vida espiritual. Os dois aspectos, físico e espiritual. O Messias, o Cristo, pode fazer milagre e o faz para fornecer tudo de que seu povo necessita. Eu sempre gosto de fazer milagre, não o aspecto de derrogar a lei de Deus, mas manipular as leis, conhecendo-as, para que os feitos aconteçam. Os discípulos verdadeiros, munidos de cestos repletos, demonstram o interesse de Deus pela sua vida, especialmente a liberdade ortogada pelo próprio Deus, que os livra de todas as maldades. O discípulo tem que acreditar. Livrai-nos do mal, está no Pai Nosso. São numerosas as interpretações alegórias dos pais da igreja sobre este feito, que foi a multiplicação dos pais. Tem várias. Tem muitas interpretações. E a maioria alegórica. A gente não tem que entrar nisso. Não podemos entrar nisso. Jesus tomou a pequena provisão humana e, mediante a sua graça, tornou-a suficiente para a necessidade de uma grande multidão. Jesus conhecia as leis que regem o nosso universo. E tinha poder sobre essas leis. A história do cristianismo revela muitos casos de sacrifício de indivíduos que tiveram a oportunidade de servir apenas por um breve período de tempo. John e Beth Stan foram martirizados na China depois de terem servido por um brevíssimo período. Mary Andrews, esposa do Dr. Lassim, missionária evangélica na África Central, faleceu depois de pouco mais de um ano no campo. Em sua homenagem a uma placa no templo da paróquia da Parque Central Prebistering, em Siracusa, Nova Iorque, Estados Unidos. Alguns dos missionários recentemente martirizados no Congo serviam ali por pouco tempo. Porventura, gente, essas vidas foram desperdiçadas? Devemos lembrar de que Cristo pode usar a pequena provisão humana e que realmente não realizou este grande milagre sem usar essa provisão. A multiplicação é incumbência dele. O seu poder e vontade garante o sucesso. Gente, se nós tivermos vontade de seguir o Cristo, de multiplicar esse pão da vida que é o próprio Cristo, vamos ter sucesso. Isso é indiscutível, gente. Está claro. Marco acrescenta no Evangelho de Marco e acrescenta Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde e o fizeram repartindo em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Está lá em Marcos capítulo 6 versículo 39 e 40. Por causa da divisão do povo em grupos assim teria sido fácil calcular o seu número. Se estavam divididos em 100 em 100 ou 50 em 50 fica fácil você saber quantas pessoas tinham do que a multidão inteira você calcular. Hoje temos maneiras de calcular por metro quadrado pessoas que ocupam. Hoje a gente vê que nos eventos que acontecem nas manifestações a polícia militar consegue fazer um cálculo. Os judeus tinham por costume não incluir crianças e mulheres nesses cômpitos, nessas contagens. e provável que o número total de pessoas era bem maior talvez atingindo o dobro dos 5 mil homens que foram contados. Se contarmos mulheres e crianças deve ter dado muito mais do que isso. Se pensarmos que as mulheres elas acabavam ouvindo mais o Cristo do que o próprio homem a gente vai imaginar que poderia ter mais de 5 mil. Muito mais de 5 mil. Vamos lá. É natural que um milagre dessa magnitude tenha provocado diversas interpretações entre os expositores do Novo Testamento. As interpretações dadas a seguir representam em seus pontos essenciais as ideias que têm sido expostas a respeito desse conceito. Primeiro, como as pessoas que tinham levado alimentos repartiram-no com os que nada tinham levado quando Jesus distribuiu os dois peixinhos e cinco pães e então todos fizeram o mesmo com o que cada qual possuía fica eliminado o elemento miraculoso. Essa é a interpretação exegética pela qual não houve milagre mas apenas exemplo moral. Totalmente descartado isso que a gente não pode nem imaginar isso. Segundo, não há base histórica para que essa narrativa mas Mateus lançou mão de exemplos do Antigo Testamento como o Êxodo 16 1º Reis 17 capítulo 8 versículo 16 2º Reis capítulo 4 versículo 1 e 42 onde há história de fornecimento de alimento por meios milagrosos. Essa interpretação denomina-se interpretação mitológica. Não concordamos também. Há a interpretação simbólica que diz que diversas referências feitas a Jesus como o pão da vida ou a instituição da ceia etc formaram a mentalidade da igreja sobre a necessidade de inventar ou de admitir a existência de um milagre dessa natureza. essa interpretação nega que o milagre tenha qualquer base na realidade histórica. Também quarta a interpretação parabólica que diz que a intenção do autor foi de apresentar um tipo de parábola e não a de narrar um acontecimento verídico. Todas essas quatro interpretações representam forças da imaginação. O texto não dá indicação de tais possibilidades. É óbvio que a intenção dos quatro autores do evangelho foi mostrar que ocorreu um fato sim notável na vida de Jesus. Isso é fato. Essas interpretações têm como objetivo desacreditar o próprio Cristo, gente. É desconstruir Jesus. As pessoas às vezes não percebem a maldade, o detalhe das trevas, desconstruir o Cristo. E você desconstrói vindo com teorias desse tipo que tiram de Jesus aquele poder que diz que nós também não vamos ter nunca porque Jesus disse que nós faríamos. Não dá para a gente acreditar nisso, não dá para a gente enveredar nesse tipo de coisa, senão fica difícil. A interpretação verdadeira é que aceita a narrativa como um dos milagres, um dos feitos notáveis e autênticos feitos pelo Cristo. Os intérpretes oferecem diversas ideias sobre a natureza e milagres sobre o modo de agir de Jesus. Como primeiro, há milagre abstrato feito pelo poder divino sem nenhuma tentativa para explicar seja o que for acerca das influências morais ou mentais que provocam o milagre ou seu registro nos evangelhos. Essa ocorrência pois, simplesmente, demonstrou o poder divino de Cristo que ultrapassa qualquer possibilidade de explicação. Jesus não tinha poder divino, Jesus tinha o poder de um espírito evoluído, puro, que já dominava as leis que regem o universo. já sabia se utilizar delas, que nós ainda não sabemos. Simplesmente isso. E o milagre foi realizado a fim de ilustrar o poder miraculoso de Jesus para ensinar lições espirituais e morais. Alguns intérpretes estendem essa ideia eucaristia que aí já é caindo para a teologia católica. O ato de Cristo serviu de exemplo o símbolo da provisão de Deus para todas as necessidades do homem em Jesus, em Cristo. Alguns expositores chegam a pensar que esse milagre foi símbolo do milagre da eucaristia no qual o sangue e o corpo de Cristo são miraculosamente multiplicados naquilo que se chama doutrina da transubstanciação. O nome até é complicado, mas que seria Jesus lá na eucaristia. Nós espíritos, é claro, não acreditamos na eucaristia. Deixamos, respeitamos a fé dos católicos, mas para a gente não existe isso. Nada de sangue, nada de corpo de Cristo no pão e no vinho. Nada disso. Simplesmente acreditamos que esse feito foi possível pelo poder que Jesus tinha. E ponto. E ele, claro, sempre deixa um ensino espiritual e moral para todos nós. Isso é o mais importante. Ficamos por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Os Caminhos de Jesus. Até lá, gente. Se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação Paulo Guedes . . . . . A CIDADE NO BRASIL